moda média e mediana assunto batata e nas questões que envolvem estatística só está presente em todos os concursos principalmente o enem olha pra mim aqui muito tranquilo você vai ter então uma distribuição ali alguns dados tá e você vai querer calcular a moda mediana ea média de entre esses dados o que que é cada uma delas para cá para o quadro comigo a média se reconhece não faz prova teste tira média que é o que soma e divide pela quantidade né então média você somar cada um dos dados e dividir pela quantidade de dados se você faz uma prova e um teste você soma e divide por dois se você faz uma prova um teste um trabalho são três elementos se soma e divide por três dois muito tranquilo moda dado que mais se repete o nome é porque a gente tá na moda aquilo que todo mundo tá usando né o que mais aparece o que mais se repete então dado que mais se repete vai ser chamado de moda mediana dado que ocupa a posição central você pegou cada um dos dados enfileirou eles em uma ordem pode ser crescente ou decrescente aquele que estiver no meio vai ser tua mediana se você tem uma quantidade par de elementos não vai ter apenas um no meio vai ter dois no meio aí neste caso a mediana vai ser a média entre eles tá essa média aqui eu tô falando é da média aritmética mas a gente pode falar só média tá bom gente vamos lá tem dois exemplos o primeiro tem aqui alguns valores ó 3 4 4 5 e 6 vamos chamar aqui de situação a vamos resolver então calcular cada uma dessas medidas aqui ó então qual seria a média desses valores gente média então você vai somar e dividir pela quantidade ou seja 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 6 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 6 e dividir pela quantidade e dividir pela quantidade quantos termos tem aqui 1 2 3 4 5 vamos fazer essa continha é 4 mais 4 8 mais 3 9 10 11 11 mais 5 16 e 16 mais 6 22 22 ao dividir por 5 vai dar aí não é difícil fazer isso fazer quatro vírgula 4 muito bem essa é a média vamos agora para moda a moda é muito tranquilo você nem conta faz em moda é só você olhar o valor que mais se repete o valor que mais se repete aqui é o 4 ele aparece duas vezes e o restante aparece uma vez só a cada um portanto a moda é quatro tá vendo como é que é fácil tranquilão né mediana dado que ocupa posição central em ordem né crescente ou decrescente repare quem tá no meio aqui ó os da ponta os intermediários quem tá no meio é esse carinha aqui então direto a mediana deixa eu escrever aqui vai ser também 4 tranquilo fácil né gente pois é não tem mistério não vamos fazer aqui agora b eu vou ter trocar como pegar o vermelho para combinar ali com a cor que eu usei vamos lá para o bem vamos fazer a média dessa distribuição aqui de dados média como é que faz soma tudo e divide pela quantidade vamos lá vou somar então em 10 mais 15 mais 20 mais 25 mais 35 mais 35 mais 35 nós temos aqui 1 2 3 4 5 6 6 dados então você deve dividir por 6 vamos somar isso vamos lá 35 mais 35 70 70 mais 10 80 mais 20 100 25 com 15 40 140 então ficou 140 que tu tens que dividir por 6 simplificando por 2 vai dar 70 70 sobre 3 gente aqui vai dar um valor quebrado né tá dividindo por 3 mas eu não tô nem aqui nesse momento preocupado com o valor tá você pode usar calculador e fazer depois com calma eu vou deixar assim mesmo forma de fração vai ficar um valor muito quebrado mesmo tá o que eu quero te passar aqui era a ideia então muito tranquilo tá essa média vamos ver que agora a modem moda é o valor que mais se repete quem é que mais se repetiu ali gente olha aqui o 35 né o 35 é o valor que mais se repetiu nesse momento eu faço uma observação tá podem haver mais de uma moda tá se tivesse um outro elemento ali por exemplo tivesse um 10 aqui 10 10 tá vendo 2 números 10 então você teria empatado aí 2 10 e 2 35 as modas portanto seriam 10 e 35 pode ter mais de uma tranquilo essa observação que eu queria fazer pode também não haver moda não tem nenhum dado que se repete mais vamos agora a mediana mediana é o dado que ocupa a posição central repara que já está em ordem crescente só que esse aqui é aquele caso se você reparar ó primeiro último segundo penúltimo sobraram dois elementos no meio tá a mediana nesse caso quando tiver dois carinhas no meio isso vai ocorrer sempre que tiver uma quantidade par de dados a mediana vai ser média aritmética entre eles ou seja 20 mais 25 sobre 2 que no caso vai dar 45 sobre 2 e se ficou fração também mas a gente fazendo uma boa né 45 dividido por 2 22 e meio eis aí a mediana é isso galera espero que vocês tenham entendido e quero fazer mais um probleminha não sai daí um problema agora um pouquinho mais bem elaborado continua comigo o quadro já foi apagado vamos então resolver o seguinte probleminha senhores nós temos uma turma essa turma aqui ela tem 80 alunos as notas desses alunos numa determinada prova estão representadas nesse gráfico tá é um gráfico de barras de leitura muito fácil por exemplo olha aqui no eixo horizontal estão as notas né no eixo vertical estão aqui a quantidade de alunos então o gráfico tá nos dizendo o seguinte nota 1 casando aqui você tem o que 10 alunos que tiraram nota 1 a nota 2 por exemplo você teve um total de 15 alunos que tiraram nota 2 nota 5 por exemplo acompanha aqui ó 20 alunos tiraram nota 5 inclusive a gente tem como saber que são de fato 80 alunos somando né o total aqui então acompanha comigo gente 10 alunos tiraram nota 1 então 10 nota 2 15 alunos tiraram nota 2 então vou somar aqui mais 15 10 alunos tiraram nota 3 cadê 20 alunos tiraram nota 4 temos também 20 alunos que tiraram nota 5 repare que 20 tiraram 4 e outros 20 claro tiraram nota 5 né e por fim nota 6 foram 5 carinhas que tiraram somando isso você vai encontrar aí sem dificuldades 80 é o total de alunos o que que o problema pede gente tá aqui ó qual é a nota moda ou nota modal moda é o valor que mais se repete que mais aparece que tá na moda é só você olhar a barrinha que está mais alta no caso são duas ali ó empatadinha tem 20 carinhas que tiraram 4 e 20 carinhas que tiraram nota 5 portanto tem duas modas 4 e 5 não tem problema entre 2 tá qual é a nota média média é somar tudo e dividir pela quantidade vai somar então as 80 notas e dividir por 80 já dá um pouquinho mais de trabalho mas é muito tranquilo vou ter que somar tudo uma a uma claro que não gente olha só como é que vai fazer muito tranquilo tínhamos 10 pessoas que tiraram nota 1 então você em vez de somar 1 10 vezes tu faz o que? 10 vezes 1 vamos somar então aqui todas as notas hein 10 vezes 1 15 pessoas tiraram nota 2 para saber o total então 15 vezes 2 tá vendo? não precisa somar uma a uma você vai multiplicando 10 carinhas tiraram nota 3 então 10 vezes 3 20 tiraram nota 4 20 vezes 4 20 tiraram nota 5 20 vezes 5 e vamos somando tudo isso aí até chegar aqui no nota 6 que foram 5 pessoas que tiraram 5 tiraram nota 6 5 vezes 6 lembra? isso tudo tem que ser dividido por 80 se você me permite eu vou botar assim dividido por 80 vamos fazer essa conta aqui dentro do parênteses só 10 vezes 1 é 10 15 vezes 2 é 30 10 vezes 3 é 30 20 vezes 4 é 80 20 vezes 5 é 100 e 5 vezes 6 é 30 10 mais 30 40 40 mais 30 70 70 mais 100 170 mais 30 200 com 80 280 então fica 280 dividido por 80 já que tem espaço vou botar em forma de fração aqui ó porta logo zerinho vamos simplificar por 4 28 dividido por 4 é 7 8 dividido por 4 é 2 e 7 dividido por 2 3,5 essa é a nota média média da turma beleza? tranquilo gente? vamos agora a letra C qual é a nota mediana? mediana é a nota que ocupa a posição central uma vez que você coloca os dados em ordem crescente ou decrescente tá? como são 80 notas quem vai estar lá no meio vai ser a nota de número 40 e a nota de número 41 tá certo? porque você tem uma quantidade par vão ter dois elementos no meio a média entre eles vai te dar então a mediana ou a mediana vai ser a média entre eles tá bom gente? quem será? se você começasse a botar aqui essas notas em ordem crescente crescente qual seria a nota que estaria lá na posição 40 e 41? vamos ver não precisa também enfileirar todas elas ó, vamos na lógica não foram 10 notas 1? então você vem aqui ó 1 1 mas não vamos escrever tudo o que importa é a quantidade aqui você tem 10 notas 1 depois notas 2 15 notas 2 então é 2 2 15 notas 2 então repare que até aqui do primeiro até o último já tem o que? 10 mais 15 25 notas né? a primeira e a segunda aqui é a 25 vamos prosseguir então notas 3 foram 10 notas 3 então 3 3 até chegar aqui a última nota 3 vão mais 10 notinhas aqui 10 com 15 25 mais 10 35 ou seja essa aqui já é a 35 nota a quinta nota a gente quer saber a quadragésima e a quadragésima e a primeira tá chegando vai ser aqui ó próximo aqui a 4 tem 20 notas 4 então 4 4 4 4 20 vezes aqui né? 20 notinhas somando somando 10 mais 15 25 mais 10 35 tem 55 notas lembra? essa aqui era a trigésima quinta né? 10 mais 15 25 mais 10 35 então 36 37 38 até chegar a nota aqui final com certeza a 40 e a 41 ou a quadragésima e a quadragésima primeira são notas 4 4 entendido isso? tranquilo? então como inclusive ficou igual 4 e 4 a média claro vai ser 4 portanto a mediana é 4 é isso galera espero que você tenha entendido e gostado se isso aconteceu deixa o teu curtinho pra mim se inscreve no canal beleza? se ficou alguma dúvida escreve nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer tchau tchau